Opa, beleza? Aqui é o Gilmar Marcel e o seguinte, velho, você é uma daquelas pessoas que tá afim de desenhar muito mesmo, aprender muito mesmo. Então é o seguinte, meu amigo tem um recado especial pra você. Fala aí, Padua! Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Vou falar algo muito importante agora pra você que está aí do outro lado me assistindo. Você tem vontade de aprender a desenhar e talvez ache que é muito avançado, que é muito difícil, que não vai conseguir. Então, galera, calma aí, deixa eu me apresentar pra eu poder te ajudar. Eu sou Padua Bastos, artista plástico, sou formado em artes visuais, sou criador de um dos maiores canais de artes e desenhos do Brasil, o canal Artesia Brasil no YouTube. E eu recebo, galera, várias mensagens de todas as partes perguntando, né, como eu crio meus desenhos, como começar um desenho, como eu consigo colorir meus desenhos e perguntando também sobre técnicas, né, maneiras, estilos, formas para desenhar. Pois bem, galera, foi aí que eu decidi criar, né, o nosso curso online completão, pra todo mundo conseguir fazer de um jeito bem tranquilo. O nosso curso, galera, com aulas simples e didáticas, ele é 100% online e você pode fazer ele de qualquer lugar. E ele, galera, ele vai do mais simples ao mais avançado, mesmo que você não saiba nada de desenho. Outra coisa em nosso curso, eu vou ensinar você como começar seu desenho, como lidar com os materiais, né, vou falar sobre técnicas, sobre os papéis que você deve usar no teu desenho, como tracejar, né, como fazer os riscos, bastante exercício, pra galera ficar bem afiada. E outra coisa, galera, o nosso curso, ele sempre terá atualizações e ele é vitalício, uma coisa muito importante. E nós mesmos estaremos tirando todas as suas dúvidas. E agora, galera, te convido a clicar no link abaixo e vir fazer parte do nosso time de artistas. E eu mesmo estarei do outro lado pra te dar as boas-vindas. Fala, desenhistas! Bem-vindos a mais um Tutorial Combat aqui no canal. Pra conhecermos melhor, as regras funcionam da seguinte forma. Neste quadro, eu faço dois desenhos que estão competindo entre si e o melhor de tudo é que você vai escolher o vencedor. Logo após esse vídeo, é só ir na aba Comunidade do canal e lá vai estar a enquete onde você vota no seu campeão. Lembrando que esse vídeo é também um tutorial onde você vai aprender a desenhar os competidores. Preparados? No combate anterior, tivemos um embate entre dois super-heróis da Marvel, que é o Homem de Ferro versus o Capitão América. Agora vamos ficar por dentro de quem vocês escolheram para dar o troféu a artes visuais. Com 88% dos votos, o vencedor foi o Homem de Ferro. Parabéns e parabéns a todos que participaram. E no combate de hoje, temos aí um embate entre duas skins de incubadora do jogo Free Fire, que é a skin Perigo Tóxico versus a skin Calouro Inconsequente. Agora eu quero ficar sabendo de vocês quem vocês escolhem para dar o troféu a artes visuais. Então logo após esse vídeo, vai na aba Comunidade do canal e vota no seu preferido, beleza? Deixa seu gostei e compartilha também esse vídeo para os seus queridos aí e parentes e amigos, certo? Muito obrigado e vamos ao nosso tutorial. É isso aí, galerinha. Vamos lá, começando com aquele nosso círculo que já é de costume fazer aqui no centro. Então eu vou fazer só um pouquinho acima, beleza? Dá um espacozinho e vou deixar o círculozinho aqui, porque aqui eu vou desenhar o rosto dos dois personagens, das duas incubadoras aí, beleza? E seguinte, já deixou o likezão aí, né? Deixa seu gostei aí, beleza? Dá essa ajuda aí no canal. Desse lado aqui vai ser a incubadora do Perigo Tóxico e desse aqui vai ser a do Calouro Inconsequente, beleza? Que vai ser aquela skin do cabelo vermelho, né? E aqui vai ser aquele personagem roxo que a maioria ganhou, né? A maioria conseguiu pegar aí. Eu vou simular aqui, cara, uma partezinha descendo. Como ele é bem robótico, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou simular como se eu estivesse fazendo um rosto dos dois lados, tá? Então eu vou descer aqui, ó. Desse lado, ok. E desse lado também eu vou ter que simular um rosto, né? Vou ter que subir aqui agora, ó. Fazer o mesmo sistema, tá? O mesmo esquema. Aqui eu deixei mais quadrado, né? Eu vou deixar esse um pouco mais arredondado, porque esse sim a gente vai trabalhar a figura humana, né? Esse aqui não. Esse vai ser mais robótico. É porque essa partezinha aqui, cara, vai ser muito importante, que a gente tem que definir, ó, os tracinhos aqui mais ou menos onde vai ser o olho, né? Aqui, ó. Eu deixo esse triângulozinho aqui de canto, ó, pra fazer essa linha, tá? Vai ficar a linha do olho do personagem aqui, beleza? Pronto. E agora o que eu vou fazer, velho? Seguinte, vamos começar por essa aqui, tá? Perigo Tóxico. Eu vou pegar a canetinha aqui e eu já vou fazer deixando os detalhes dela, beleza? E o seguinte, ó. Nessa base do olho aqui, a gente sabe que ele tem tipo um X, né? E esse X vai ficar um pouquinho só mais elevado que o olho, que vai ser aqui nessa parte. É um X todo vermelho, beleza? E ele vai chegar mais ou menos perto do centro aqui, na parte do personagem. Ele é um X brilhante, né? Mas eu vou fazer assim pra ficar mais fácil pra vocês fazerem também, beleza? Então, pode desenhar, ó. Um X bem grande, ó. Já tô fazendo a outra ponta dele aqui. Ok? Aí aqui você imagina, né, que ele continuou, ó. E leva o traço, ó. Tá vendo? Beleza, vou voltar. Ok? Eu só acho que esse aqui eu desenhei um pouquinho menor, mas... Besteira, é pouca diferença, né? Ó. Vou fazer desse lado aqui agora. Ok? Pronto. Esse é o X que vai ficar aí como se fosse a parte do olho dele, tá? E a gente sabe que nesse lugar desse X, ele tem o olho. Então, tem aquele traço, né, ó. Aquele traço arredondado aqui. Então, eu vou fazer aqui nos quatro cantos, né? Que a gente vai colorir aí depois, vai deixar tudo ajeitadinho. Beleza? Pronto. Aí você faz essa partezinha. Agora é o seguinte, ó. Pega desse canto aqui, ó. Dessa parte aqui, e faz o seguinte, ó. Puxa assim, tá? Puxa uma linha meio curvada até a parte de cima mesmo. Pode ser até em cima mesmo, tá? E ele tem meio que uma inclinação. É como se fosse um capacete, né? Essa parte aqui. Então, o que você vai fazer, ó. Você vai puxar um pouco mais para o lado aqui agora, ó. Vai descendo, né? Levando um pouco mais para o lado. Quando você chegar um pouquinho abaixo dessa base do X, você vai e desce reto, tá? Até a outra base do X aqui, ó. Pronto. Desce reto. Faz essa parte aí, beleza? Agora é o seguinte, eu vou pegar daqui do centro dele e vou fazer isso aqui, ó. Uma curva até mais ou menos o centro do X, tá? Essa curva vai aí. Então, eu vou levar ela aqui. Ok. Depois eu vou fazer ela voltada para cima agora. Ó. Levando, levando bem, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fechar essa parte. Veja que eu estou meio que curvando, né? Sempre. Eu estou fazendo várias curvinhas aqui desses cantos, tá? Beleza. Quando chegou aqui, cara, dá um espaçozinho só. Faz outro tracinho aqui, ó. Beleza? Aí agora você pode fechar essa parte. Fica bacana. Tá? E aqui embaixo, esse traço de baixo vai ser uma outra parte dele, né? É como se fosse um outro compartimento do capacete dele, ó. Eu curvei só o final, beleza? E ele tem uma parte bem pontiaguda aqui, tipo um dente, né? E agora aqui eu só vou curvar até fechar. Então, tá tudo certinho aí, tá? Tá saindo tudo certinho. Agora é o seguinte, ó. Esse canto da boca, a gente pode até usar esse traço que eu já fiz mesmo aqui, ó. Você puxa só uma partezinha curtinha e depois faz outra assim, ó. Agora abrindo um pouquinho, né? Porque aqui vai ficar mais fechado, aqui vai ficar mais aberto, tá? Quando você chegar nesse limite, é só fazer essa curva aqui, ó. Beleza? Pronto. Aí agora vou fazer outro, né? Descendo agora, que vai levar a parte do maxilar dele. Inclusive eu vou deixar aqui, ó, um pouquinho assim, ó, arredondado, ó. Nessa parte do maxilar dele. Agora eu vou fazer os outros detalhes, ó. Vou descer bem. E essa parte do queixo dele vai ser quadrada. Então quando você chegar nesse limite aqui, ó. Você pode até fazer um tracinho assim, pra fazer esse recorte. E agora é só fazer a dobra aqui do queixo. Tá vendo? Já fica uma partezinha bem marcada nele, ó. Vou fechar aqui agora, essa parte. Aqui vamos dar um relevo, né? Nesses cantos dele, pra deixar uma coisa bem bacana, ó. Um relevozinho, ok? Aqui no centro ele tem também meio que uma divisão. Eu vou fazer aqui, ó. Esses tracinhos, tá vendo, ó. Beleza? Eu vou encostar, né? Pronto. Pra ficar melhor. Certo? Aqui, ó. Só traços agora, ó. Dois tracinhos. Tá massa. Pronto. Aqui eu vou fazer só meio que uma partezinha a mais dele aqui mesmo, tá? Um compartimentozinho que tem nesse capacete dele. E beleza. Nós já fizemos aqui a parte mais alargada. E você vai fazer o seguinte, ó. Começando daqui, você vai levar, meio que arredondando agora, tá? E vamos meio que seguir esse traço aqui da cabeça. Só que a gente sabe que isso aqui é tipo um capacete, né? Então vamos dar um relevo a mais do que a parte da cabeça. E vamos levar até quase lá o meio. Só que você não encosta, cara. Por quê? Porque aqui no centro vai ter aquela parte do cabelo dele, né? Aquele cabelo punk dele, que é o cabelinho pra cima. Tá? Pronto. Vou deixar aqui bem redondinho, bem assimilado o traço. Beleza. Olha só. Bem rápido de desenhar, né? Não é uma coisa totalmente difícil, muito difícil, não. Ó. Vou fazer outro tracinho aqui. Só pra dar um relevo, ó. Essa partezinha. Beleza. Deixa eu ver se tem mais algum que eu preciso dar um relevo pra deixar legal. Ah. Tem essa parte aqui do dente, ó. Vai ficar legal também. Certo? Pronto. Os outros é só mais uns detalhezinhos mesmo, mais comuns, né? Aqui desse canto agora, cara. Pronto. Essa parte arredondada aqui é o seguinte, ó. É... Você puxa aqui reto. E faz um outro... Tipo uma outra partezinha nele aqui. Certo? Só esse cantinho dele aqui. Beleza? Aqui a gente sabe que tem aquele cabelo dele. E é o seguinte, ó. Tá vendo o X aqui? Você vai fazer um pouquinho acima dele. Tá? E você vai deixar ele quadrado assim mesmo. Beleza? Ó. Deixa ele quadrado assim mesmo, ó. Só que tem o seguinte. É a partir daqui que vamos desenhar o cabelo. Então eu vou dar um espaço aqui e fazer outro. Aí, ao invés de eu subir, eu já vou subindo, é meio que fazendo o formato do cabelo, ó. Separando algumas mechas, tá vendo? Aqui, ó. Beleza? E ele é todo colorido, né? Tem umas partes que são azuis, outras partes que são violetas. Enfim. Ó. Vamos subir bem essa parte porque é um cabelo que vai bem alto. Tá? Pronto. Aí depois, ó. Você só acrescenta mais alguns se quiser também, né? Pra deixar um destaquezinho legal. E olha só. Já fizemos aí. Beleza? Aqui tem divisões agora nessa parte, ó. Vou fazer um assim e outro assim, ó. Então veja que eu criei uma curva aqui nesse centro, né? Vou fazer só um detalhe a mais. Colocando outro, né? Praticamente idêntico. Outra partezinha idêntica aqui. E eu vou descer esse canto aqui também, ó. Essa partezinha aqui, ó. Só um traço que é tipo uma emenda, né? Uma solda. As partes soldadas da parte de ferro dele. Tá? Nessa partezinha vai ser só como se fosse um parafuso. Beleza? Agora aqui no canto tem outra parte também, divisa, né? Que é tipo uma solda, uma costura. Tá? Pronto. Já fechamos aí essa parte da cabeça dele, ó. Perigo tóxico. Tá praticamente pronto. Agora o que a gente precisa fazer, cara? Vamos fazer um cordão. Não é um cordão bem. É como se fosse um cano que ele tivesse aqui nessa parte do pescoço. Que fosse descendo até a parte do peitoral. Beleza? Então vou fazer esse cano aqui. Lembrando que esse cano tem umas divisas, né? Com os traços até grossos. Aí você pode até engrossar um pouquinho o traço aqui nessa parte, ó. Ó. Várias divisas. Tá vendo? Engrossando um pouquinho. Ok. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou descer já daqui, tá? Não tem a linha do pescoço descendo. Porque dessa parte aqui já desce como se fosse um tecido. Beleza? Então vou fazer aqui pra cá. Ok. Eu posso levar, na verdade, né? Já vou levando ele até o finalzinho aqui. E vou curvar aqui pra baixo. Pronto. Aí nessa levada eu vou dar um espacozinho aqui mais ou menos, ó. E fazer um cortezinho. Que é tipo uma costura dessa parte da roupa dele. Beleza? Ele também, cara, tem umas correntes. Tá? Então vou desenhar a corrente dele aqui, ó. Não é tão difícil. Vamos fazer uma corrente que fique num modelo um pouquinho fácil. Então você vai fazer assim, ó. Arredondado essas duas partes. E o do centro você só faz isso aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou fazendo até chegar lá embaixo. Até encostar. Tá, ó. Mais um aqui. E outro. Beleza? Fica no formato de uma corrente bem legal. E é bem fácil de fazer, né, ó. Porque a galera quer complicar muito quando vai desenhar a corrente, cara. Não. A gente tem que fazer o mais fácil pra ficar melhor também, né, ó. Vou descer aqui desse canto agora. Uma costura aqui da roupa dele, que vai ser preta depois. E vou fechar essa parte. Beleza? Pronto. Parte do perigo tóxico tá aí feito pra vocês. Agora vamos pra o calor inconsequente, né. Vamos começar aqui na parte do olho dele. Assim, nessa parte do perigo tóxico aqui, eu faltei fazer só um outro detalhe aqui, ó. Que vai ser roxo depois. Beleza? Pronto. Agora sim ele tá pronto. Agora vamos pra outro aqui. Bom, primeiro aqui o que a gente precisa fazer, cara. Ó, primeiro a gente precisa saber que essa linha é a linha do olho. Aqui eu fiz acima porque na skin perigo tóxico ela fica um pouco mais acima, tá. Mas o olho aqui no calor inconsequente vai ser nesse canto aqui, beleza. Então o que eu vou fazer, ó. Já vou definir a partezinha do olho, ó. Fazendo esses traços. Ok. Voltar aqui pra baixo. Lembrando que esse tá bem como figura humana mesmo, né. Então o que eu vou fazer, ó. Eu vou dar um detalhezinho no olho, como se fosse olho de gente mesmo, tá. Com todos os detalhezinhos bem legais, bem bacana. Beleza? Eu vou fazer uma linha de pálpebra aqui embaixo pra ficar mais legal ainda. Ok. Encostar esse canto aqui, certo. Então tá aí, ó. Essa é a base do olho que a gente vai precisar. Agora eu vou fazer a íris. Olha lá a íris dele aqui. E a pupila, né. Pronto. Depois, né. Eu vou deixar aqui escurecida essa parte de cima. Depois na parte de coloração a gente resolve esse olho dele aqui, certo. A sobrancelha dele também, cara, vai aparecer um pouco. Porém, vai aparecer mais somente essa parte de baixo da sobrancelha. Porque o restante agora vai passar cabelo aqui, tá. O cabelo vai pegar muito nessa parte do olho dele. Então vamos fazer logo também, beleza. Eu já vou fazer aqui essas mechas, ó. Essas aqui são partes da mecha branca dele. Antes de fazer qualquer outro detalhe, eu já vou definir totalmente as mechas que eu quero nesse cabelo aqui, ó. Então eu vou fazendo outra. Aqui já tem uma outra por baixo também, ó. Como eu disse, pega muito pela sobrancelha dele. Por isso que eu não fiz a parte de cima da sobrancelha ainda, beleza. Ó, essa mecha grande aqui, ela vai continuar. Ela vai subir bem, né. Até esse canto aqui em cima. E depois vai descer uma outra mecha grande aqui, né. E essa aqui, ela vai ficar meio que por baixo, né. Lá embaixo tudo bem certinho, beleza. Não vou continuar o traço aqui, porque aqui tem uma outra mecha que já vai pra outra direção. Então já vou fazer ela também aqui, beleza. Agora sim, eu posso continuar, né. Porque agora eu já sei certinho onde eu vou continuar o desenho. Beleza, ó. Aí ele já meio que pega junto com essa mecha, né. Eu vou levar ela aqui um pouquinho. E vou fazer uma curva aqui, ó. Que é tipo o final dessas mechas brancas já nesse meio aqui, beleza. Ó, voltando. Dá pra ver tudo certinho, né. É só ir pausando e fazendo devagar aí no seu, beleza. Essa aqui é uma última mecha que vai aparecer aqui em cima da parte branca que vai curvar pra cima. Ok. E aqui tem uma outra, né. Que também vai voltar pra cima. Pronto. Essas vão ser só as mechas brancas, tá. Aqui ainda, cara, vai aparecer uma mecha nele que é vermelha, beleza. Mas aqui na parte de coloração, é claro, vai dividir tudo, né. Então aí você vai saber todas as mechas, todas as partes certinhas pra poder fazer esse desenho. Eu costumo fazer, cara, alguns tracinhos assim por dentro dela, ó. Pra dar uma definição mais legal no desenho, né. Ficar com aqueles traços a mais. Mas isso aqui é opcional, beleza. Primeiro você desenha as mechas e você vê se você quer fazer esses traços assim, certo. Mas vamos continuar aqui. Ainda continuando, desce outras mechas aqui, ó. No canto. Beleza, ó. Vou subir bem. Fazer aqui esses tracinhos dentro, né. Ok. Mais um aqui. E essa aqui, quando vai subindo, aparece uma outra que vai ser vermelha, que vai vir desse canto aqui, ó. Certo? Tudo por dentro uma da outra, né. Tudo pra bolar esse penteado aqui muito louco no cara, tá. Ó, vou fazer aqui agora uma última. Essa aqui é a última desse canto, porque vai ter o fone, beleza. Ele tá usando um fone aí de ouvido e também uma divididazinha aqui nessa mecha. Beleza? Pronto. Agora sim fizemos aí todas essas que precisamos desse canto aqui. E depois vai ter o restante do cabelo. Mas antes de fazer o restante, eu já vou fazer o fone de ouvido, cara. Mas, primeiro, né, ó. Pra ficar mais fácil pra vocês, ó. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o contorno do rosto dele, que a gente já tem, né. Nós já temos o contorno, né. É só fazer o traço aqui, né. A line art dele. Cobrir. Pronto. E o nariz. Nariz, tá vendo a base do círculo? Você vai passar só um pouquinho, ó. Mais ou menos nessa linha mesmo aqui, tá. Então, você vai marcar assim a narina dele, ok. Beleza? E vai fazer somente um tracinho leve aqui, ó. Pra deixar uma definição. Aí, na parte de coloração, eu faço o restante aqui do efeito nariz pra deixar uma coisa bacana. Aqui tem o lábio dele aqui nessa parte. Beleza, ó. Tranquilo. Deixar grossinho aqui que dá uma definição bacana, tá vendo? E aqui o lábio inferior, o traço dele, né, ó. Beleza? Olha só como ficou bacana essa parte do rosto com traço simples, cara. É um negócio simples mesmo. Tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Descer a linha do pescoço, né, ó. Aqui desse canto. Ó, descendo. Beleza. A linha do pescoço dele vai ter uns detalhes aqui de preto, né. Que eu não sei bem o que é isso aqui, cara. É um tipo de coleira que eu realmente não consegui definir o que é isso aqui, véi. Mas é um acessório que ele usa aí nessa parte do pescoço, tá? E ainda tem outro aqui nesse canto que também vai descer. Beleza? Pronto. Mas os acessórios já tá aí. Agora vamos fazer o fone dele. Então o fone dele, véi, vai ficar mais ou menos da altura do nariz, tá vendo? Ó, dessa parte de baixo do nariz é onde a gente faz o primeiro tracinho reto. Até em cima do olho, cara, ó. Vai ser bem em cima do olho, tá vendo aqui, ó. Mais ou menos. Beleza. Então esse tracinho é a marcação. Aqui ainda tem uma partezinha do fone, né, que vai pra cima, que é uma parte branca. Que é onde segura o fone. Vou descer um pouquinho esse traço. E essa partezinha aqui, ó, nós vamos fazer meio arredondada até encostar no outro. Beleza? Então aqui já tem uma parte do fone. Agora aqui nós vamos fazer fechando, tá? Vai fechar só um pouquinho aqui reto. Beleza? Aí vamos fazer a outra divisa, né, do fone. Que é aqui. Esse fone é bem grande mesmo. E aqui vai ter a última, que é uma parte branca. Ó. Aí vamos fechar a divisa também. Beleza. Olha lá como ficou, hein. Agora é o seguinte. Ele tem umas listras amarelas aqui dentro. Eu vou desenhar, são três, né. No caso aqui vai aparecer três listras assim, que vão ser amarelas depois. Beleza? E de último detalhe só, vou fazer uma outra linha aqui que vai ser um vermelho por dentro. Já que o fone ele é meio que cinza, né, um cinza bem escurecido e tal. Beleza? Agora aqui o cabelo passa por cima, né, já não vai ver o restante do fone. E é onde a gente vai desenhar também o restante do cabelo, ó. Vou fazer as outras mechas aqui, ó. Voltando pra cima, ó. Beleza? Vou fazer uma divisa aqui, certinho. Ok. Olha lá, voltando. E essa eu vou ligar aqui no final. Pronto. Aí aqui eu vou fazer meio que só uma mecha aqui, meio que abandonada lá atrás. Tá? Mas não é muita coisa. E eu posso fazer também os tracinhos, cara. Ó, como eu costumo fazer. Beleza? Na parte de coloração eu vou definir tudo certinho pra vocês. Vai ficar bem bacana. Certo? Olha só. Tudo legal, né? Pra... Tudo definidozinho. E eu vou fazer aqui atrás agora, ó. São as mechinhas separadas. Beleza? São umas três aqui separadinhas. Pronto. Aí essa parte já tá legal. Tá vendo? Bem fácil de fazer. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou definir uma parte da roupa dele aqui, que é uma parte meio dobrada, né? Bem dobrada essa parte da roupa. Então, por isso que eu tô fazendo bem curvada assim, ó. Ok. Vou fechar aqui. Beleza? E aqui é tipo uma linha de costura, né? Então, eu vou fazer outro aqui, ó. Voltando. Certo? E dessa parte ainda, velho, vai sair uma grande, que vai ser uma parte branca, tá? Da camisa. Que vai até o canto mesmo aqui, velho. Bem grande mesmo. Bem aberta. Beleza? Vou fechar. E vou fazer meio que o... Como se fosse o broche dela aqui, né? O zíper dela aqui. Só dois cantinhos mesmo. E um tracinho aqui pra dar um sinal de relevo, tá? E essa camisa, ela tem uns detalhes em vermelho. Então, eu vou desenhar também esses detalhes. Depois é só eu colorir, né? Vou voltar aqui pra baixo, ó. Detalhezinhos só usando linhas retas, tá? Aqui eu vou fazer outro tracinho também, ó. Que vai ser vermelho. E tem meio que um raio desse lado aqui, certo? Então, eu vou desenhar esse raio também, ó. Voltando. Vou fechar aqui. Tá vendo, ó? Vou voltar. Aí você pausa o vídeo, cara. Pode pausar tranquilo aí, beleza? E vai dar pra ver todos os detalhes certinhos aí pra fazer no seu também. Pronto. E é basicamente isso aí, cara. Já temos aí o nosso desenho feito, tá? Eu vou só finalizar a sobrancelha agora, né? Que a gente já fez o cabelo. Eu vou só fechar ali, ó. Ficou parecendo um personagem de anime, né? Realmente ele parece um personagem de anime até no jogo, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial Combat. A parte 2 vai estar no primeiro comentário fixado assim que sair pra vocês, beleza? Não esquece, cara. Dá a sua ajuda aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.